Condomínio Vila Rica, casa C10, hoje com o casal 20 da corretagem, Renan Castelo e Joana Meureira. Aí os dois. Casal uniformizado, vamos seguindo, aqui tem a escada, ali a entrada da garagem com rampa. Obrigado. Um bom, que a casa está bem no alto, bem acima das outras aqui. Não, já tem uma vista da vizinhança. Vamos lá para dentro. E eu aqui, antes de entrar, já vamos dar um bom dia. Já vou te pedir, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos hoje aqui no Condomínio Vila Rica. Temos vídeo de outras casas também, quero que você veja. Vou deixar o link no final aqui. Mas essa, em específico, de um clientão muito querido meu, um casal, o Luiz e a Margareth. A gente faz questão de mostrar essa casa, que foi pintada, precisa de alguns reparos. Está disponível para venda ou locação. E tem umas características bem interessantes que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. A fichinha dela já apareceu para ti aí, com opção de compra e locação. Espero que você curta a visita e sem perder mais tempo, vamos lá. Voltando agora aqui mostrando o terreno, que o céu está abrindo. Cara, você vai pegar sol o dia inteiro, tá? Sol vem de lá, passa reto aqui, pega o dia todo. Olha o tamanho. Tem possibilidade de fazer depois uma piscina, seja lá o que você quiser, aqui para ter mais ambiente de lazer. Olha a entrada. Foram deixados uns lustros antigos, se for de preferência tua. Se não quiser, dá para tirar e modernizar, mas já tem todo o trabalho em gesso. Isso aqui é pedra mesmo, não é piso. Teria que mexer no laminado, mas olha que interessante. Aqui você já tem uma sala íntima de TV, tá? Climatizada. Tem essa estante aqui, que pode ser o teu bar. Enfim, você pode até fazer um quarto térreo. Se tiver, de repente, alguém na família que precise de acessibilidade, você já tem esse aqui para fazer o quarto térreo, né? A janelinha lá para fora, ó. É bem amplo, tá? Já vou aproveitando, fazendo minhas fotinhos aqui. Já comecei. Então aqui, ó. De frente para a rua, tem todo esse espaço. Seguindo adiante aqui, nós temos... Ah, vou primeiro para cá. O banheiro social. Olha aí, ó. Inclusive, decorada a pia. Então fica a pia para fora, como lavar. E aqui você tem o vaso e banho. Ah, de repente, pode abrir a porta para cá. E transformar esse escritório numa Demi. Tá? Tem a opção de fazer uma Demi Suite. Aqui você vem para fora. A parte dos fundos, você tem a área de lazer e festa ali. É bastante espaço. Tem até uma casinha de boneca. Vamos adiante. Primeiro vamos destrinchar a casa principal e depois a gente vê o restante da propriedade. Aqui é da época que se usava desnível de ambiente para ambiente. Hoje em dia, a gente já procura evitar essa situação. Também é fácil nivelar o piso aqui, tá? Sala bem ampla. Você pode fazer aqui a tua sala de estar. Aqui é de jantar, porque tem acesso à cozinha. Também é climatizado. Tem uma varandinha ali fora. Fica agradável, de repente, você vir para cá fazer as suas refeições e abrir isso aqui. Eventualmente, até sentar aqui fora nessa sacada, né? Nossa, agradável. Tem um gramado em volta. Aqui é a entrada da garagem. A rampa. Olha a espação que tem aqui. Cabe em vários carros. Você pode receber uma turma aqui para um evento na tua casa. Se quiser fazer uma piscina, teria que arrumar um espaço. Ou aqui, ou do outro lado. Ou lá atrás, que a gente já vai conhecer. Voltando aqui para dentro da casa. Está seu Reina Castelo. Que tamanho da cozinha? Porra, é uma sala de baile isso aqui. Está bem judiada a mobília. Você tem que reformar, não tenha dúvida. Mas olha aqui. É copa e cozinha. É grande, tá? É grande o espaço. E outra coisa anexa aqui à cozinha. Temos a dependência, ó. Que é também uma suíte, óbvio. Tem um gramado completinho aqui. Aí temos a suíte anexa à cozinha. A janela ali para fora. Agora a gente vai subir. A escala de madeira natural. Vamos conhecer a parte aqui de cima. Para depois ir lá para baixo. Tem os hallzinhos aqui, né? A casa é da época que não se fazia tanta suíte, tá? Então, aqui em cima nós temos dois quartos com um banheiro no meio. Que é um banheiro social. No entanto, o que você pode fazer é abrir uma porta aqui, outra aqui. Essa pia puxa para cá e bloqueia essa porta. Então, ficaria uma passagem com a pia no meio. E lá a outra porta isolando o banheiro e o banho. Como a gente já viu em algumas situações aqui. A Demi Suite. Correto? Então, eu abriria uma porta aqui. E a mesma coisa no outro dormitório. Teria as duas Demi. Gostoso disso aqui, ó. Uma varandinha. Muito agradável. Porque daí você tem árvores aqui em volta. Que te dão uma certa privacidade para a casa do vizinho. Aqui tem a cisterna. Tem mais terreno lá na frente. O canil. Casinha de boneca. Toda essa área do fundo aqui, ó. Onde tem varal. Você pode aproveitar para fazer uma super piscina. Vamos voltar para o cá. Aí o segundo dormitório. Esse de frente para a rua. Tem basicamente o mesmo tamanho, né. Ar-condicionado ainda de parede. Pé direito é alto. Dá para fazer um acabamento em gesso. Aqui no caso tem só a sanca em gesso. Mas você pode fazer um rebaixo inteiro. Olha que gostosa essa sacadinha aqui. Está próximo ao telhado. Está coberta. Esse tem vista para toda a vizinhança, né. Muito bom. Vamos lá para dentro de novo. Continuando. Vou torcer para o celular não falhar. Que hoje eu trouxe só o Samsung. Olha o tamanho dessa suíte master. Aqui sim. Tem até uma área alta aqui para a cama. Não precisa nem te preocupar com o armário, tá. Isso aqui é o salão. Nossa, eu deixei minhas costas aqui na porta. Cacilda. Isso aqui é o salão de dormir. Porque tem o salão de vestido e o salão de banho ainda. Calma que eu já chego lá. De novo, uma sacadinha muito agradável. Esse está acima das... Ali, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Não conhece Vila Rica. Esse ali é o Balneário Camboriú Shopping. Lá atrás é o Icon Residência. Ali já é a saída para a BR-101. Essa suíte tem janela para o lado de fora. E tem a sacada. Então pensa num lugar bem ventilado e bem arejado. Eu vou mostrar primeiro o closet. Esses dias aí o pessoal me tirou sarro. Porque tem horas que eu fico na dúvida se é closet ou closet. Força do hábito, né. É o que eu digo. Difícil é tu ensinar truque novo para cachorro velho. Mas é closet, o certo. Tem a porta, de repente nem precisaria. E agora sim. Olha isso aqui. Isso aqui eu chamo de sala de banho. Olha o tamanho dessa hidro. A família inteira pode tomar banho aqui. Cara, de repente dispensa a piscina que tem lá. Eu vou usar só a hidro. Tem ali o chuveiro que pode ser a gás ou elétrico. Chega a dar eco aqui dentro. Parece abate-caverna. Lazo, bidê, bancada de pia grande. É muita coisa, hein. Vamos lá para fora continuar ver o restante da casa. Sim, vamos lá. Espaço de manobrar, espaço de garagem. Tem toda essa área que dá para parar carro. Tem uma garagem coberta aqui. É um salão enorme aqui, ó. Vai dois, três carros aqui dentro. De repente você nem precisa parar aqui dentro. Pode fazer uma tabela de basquete, cara. Deixa eu ver o que a gente tem aqui fora primeiro. É a área, tá? Nossa, um depósito. Então aqui fica até os objetos de jardinagem, etc e tal. Vai virar ali. Isso aqui pode virar um salão de festas, de jogos. Você pode botar uma mesa de sinuca, pingue-pongue. Tem mais um depósito aqui. E um banheiro aqui. É a área. O Renan já está pensando na festa. Eu vou fazer uma excursão de escola aqui. Aí a varanda aqui. Pronto. Aqui, ó. A área de churrasqueira. Grande aberta. Para cá, o quintal de fundos que eu falei, ó. Casinha de boneca. Ele tinha um apóstolo ali dentro. É a Ju na casinha de boneca. Lá vem. Ó, não... Pois é. Não tem vizinho atrás, tá? Ainda tem um terreninho aqui arborizado. Muro lá em cima. Então é bacana que tu não tem vizinho atrás. Acho que eu tenho vizinho de um lado. Pô, a lavanderia é grande e é besta também. Pô, já faz um paredão de escalada, hein? Ali tem o canil. Nossa, dei uma patinada no limo aqui. Ó, a ducha tem. Para quem quer tomar um solzinho aqui. A casinha de boneca. Aqui que eu digo, pode fazer uma piscina se quiser. Vamos dar uma olhada na casinha aqui. Aqui que tu pode fazer um Airbnb. Deixar as visitas. Ó, tem entrada de serviço na casinha aqui. Estiloso. Tem duas portas. Entrada de serviço na casinha também. Aqui o canil. Um bebedouro e tudo mais. Que eu comentei aqui da cisterna. Ótimo. Então tem o terreno do lado que deve sair um vizinho. Atrás você não tem vizinho. E do outro lado também não tem. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.